Olá e bem-vindo ao canal Curas Naturais da Natureza. Neste vídeo, vamos falar sobre como curar a ressaca e a vontade de vomitar. A ressaca é uma série de sintomas que podem ocorrer depois de beber álcool em excesso, incluindo dor de cabeça, náusea e vontade de vomitar. Mas não se preocupe, temos algumas dicas simples que podem ajudar a aliviar esses sintomas. Se você quer aprender mais sobre como lidar com a ressaca de maneira natural, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a aliviar esses sintomas. Beba muita água. O álcool desidrata o corpo, então é importante beber muita água para se reidratar. Coma alimentos leves. Se você estiver se sentindo mal, é melhor evitar alimentos gordurosos ou pesados e optar por alimentos leves, como pão integral ou frutas. Tente se exercitar levemente. Fazer exercícios leves, como caminhar ou esticar, pode ajudar a aliviar a dor de cabeça e a náusea. No entanto, se você estiver se sentindo muito mal, é melhor evitar o exercício até se sentir melhor. Use remédios caseiros. Alguns remédios caseiros, como água com limão e gengibre, podem ajudar a aliviar os sintomas da ressaca. Descanso e repouso. Dormir e descansar é uma ótima maneira de se recuperar da ressaca. Tente dormir o máximo possível e evite atividades que exijam esforço físico ou mental. Lembre-se de que a melhor maneira de evitar a ressaca é beber álcool com moderação. Espero que essas dicas simples para curar a ressaca e a vontade de vomitar tenham sido úteis para você. Lembre-se de beber água, comer alimentos leves, fazer exercícios leves, usar remédios caseiros e descansar para se recuperar da ressaca. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre remédios naturais e curas da natureza, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Estamos sempre adicionando novos vídeos com informações valiosas e úteis. Até a próxima! Até a próxima!